VAI! Fora, marimba! Manda a busca! Vai, mané! Conselhinha! Só chora quem voa, mané! Vai sempre voar pra mim! Toma essa latada pra cima na cara! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou! Bota outra, patinho! Tomou dormindo! Dois, irmão, vai! Meu pinhão! O Serau tá muito bom! Vacilou, hein, menor? É o bicho! O que foi isso? Vixe! Que largada! Agora eu vou na mão, hein! Que passada foi essa, Jesus? Que louco! Que louco! Caralho! Aaaaaa! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Quê, querido? Um, dois, vai! Ah, não, agora o vovô travou. Votou! Votou! Nossa, velho! Ô, 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 ô! Lá ali, lá ali! Lá ali, eu vou aí buscar a tua lata, hein! Nossa, que tapa!